Tiziane Pinheiro, aos 47 anos, utilizou sua conta no Instagram nesta segunda-feira, dia 18, para expressar seu amor pela primogênita, Rafaela Justus, de 14 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Roberto Justus, após a jovem passar por uma cirurgia no nariz. A beleza que vem de dentro, minha primogênita, minha guerreira, minha menina-mulher que completará 15 anos este ano, o tempo voa. E ela continua crescendo, amadurecendo e se transformando em uma mulher encantadora. Te amo, filha, escreveu a apresentadora na legenda da foto em que a adolescente exibiu seu novo visual. Rafa retribuiu o amor da mãe. Te amo mais do que tudo, minha melhor amiga nesta jornada da vida, declarou. Rafaela passou por uma cirurgia para correção de desvio de septo em 10 de dezembro de 2023.